Simbora Mato Grosso, é a Vinaldino Secrado ao vivo Por muito tempo eu banquei o seu palhaço Você vivia me passando para trás Fiquei sabendo que o amor não é brinquedo E comigo você não brinca mais Eu reconheço que você é muito bonita E portadora de uma grande simpatia Sabendo disso você fica convencida Mas é preciso acabar com a mania E o seu charme não me impressiona mal O que eu sinto por você é alegria Se não mudar esse seu comportamento Vai acabar ficando para titia Sua beleza não vai ficar pra semente E muito breve ficará no esquecimento O seu conselho e mude logo enquanto é tempo Para matar de não cair sofrimento Você esquece tudo que você me fez Eu comento não guardar ressentimento O meu desejo é que você seja feliz E algum dia alguém me peça em casamento A vida é um time secrado ao vivo A vida é um time secrado ao vivo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti